É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é bota Hoje eu acordei e fui direto pra rua Pra me conquistar tudo o que eu pedi pra lua Hoje eu acordei e fui direto pra rua Pra me conquistar tudo o que eu pedi pra lua É mais um dia, outro barzinho, eu tô com meus amigos Fazendo corre pra ver se vejo dinheiro vivo É tudo ao vivo, isso o pouco que nós passou Nossas histórias não é de filho de doutor A herança da minha família, eu que tô fazendo A minha mãe, a minha filha tá aposentada Guarda meu nome, porque vai chegar o momento A mente é rica, até se o bolso não tem nada Toda quinta-feira, lá no sexta-arte Samba de primeira, dinheiro faz parte Foi a consequência, nós passou de fase E virou real pra gente o que era a miragem Hoje eu acordei e fui direto pra rua Pra me conquistar tudo o que eu pedi pra lua Hoje eu acordei e fui direto pra rua Pra me conquistar tudo o que eu pedi pra lua Quem sonha alcanço, eu não posso parar Vários que apertam minha mão na intenção De tomar o meu lugar na minha volta Eu vejo vários menor que não tinha nada Agora tá milionário O futuro que era perdido paga mais de sem salário Governo promete, promete e não faz Avisa que é o funk, eu vou fazendo ao contrário Ostentação, fora do normal Vem minha família bem, Meus amigos vem Ostentação, fora do normal A casa pra coroa, faz um ano que eu quittei Ostentação, fora do normal Vem minha família bem, meus amigos bem Ostentação, fora do normal A casa fraca, o rapaz humano, sei o que tem, amém Pra ter uma vida boa, boa vida a levar Viver do sonho é foda, mas eu vou chegar lá Aprendi a sofrer, mas já cansei de chorar Depois que eu canetei, que tudo veio a mudar Polêmico, sou eu que tô Nessa lá casa de papel, eu virei professor Tô de um tempo, né? Então faz favor Tudo que eu tenho não é herança de pai ou avô Dentro da Evoque tá cheio de fumaça Mostra na minha vida diferenciada Sei que nesse mundo a guerra voa com águia Só quem passou sede vai beber d'água Com a gente, elas entram no clima, na rede Tem close com a bolina, a sede Foi sempre de vitória, por isso o contrato é só de milha Com a gente, elas entram no clima, na rede Tem close com a bolina, a sede Foi sempre de vitória, por isso o contrato é só de milha Hoje eu acordei e fui direto pra rua, rua Pra me conquistar tudo que eu pedi pra lua, rua Hoje eu acordei e fui direto pra rua, rua Pra me conquistar tudo que eu pedi pra lua, rua Há um tempo atrás, nove anos ou mais Difícil pra caralho, mas nós seguimos em frente Querendo mais, mostrar que é capaz Em busca dos reais, se é que cê me entende Passo por várias fitas, correndo na correria Nós tem que batalhar pela família De dia, de noite, de noite, dia Nós trabalhar fazendo obra-prima Pergunta pros bico que eles acham Vão falar que o nosso pão já é foda Mas nenhum deles se preocuparão No tempo que nós não tinha uma nota Vida, diferença, cada outro patamar Só hoje fechar, caso de frente pro mar De pequeno creditor, hoje não se aguentar Nem vai colar, nem vai colar Vida, diferença, cada outro patamar Só hoje fechar, caso de frente pro mar De pequeno creditor, hoje não se aguentar Nem vai colar, nem vai colar Hoje eu acordei e fui direto pra rua Rua, yeah Pra me conquistar tudo que eu pedi pra lua Lua, yeah Hoje eu acordei e fui direto pra rua Rua, yeah Pra me conquistar tudo que eu pedi pra lua Lua, yeah Lua, eu acordei e fui direto pra rua Rua, eu acordei e fui direto pra rua Rua, eu acordei e fui direto pra rua